A canção Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, cantada pelo músico Nivaldo Moselli, abriu passagem para o mais novo cidadão caxiense entrar no plenário do Parlamento Municipal durante sessão solene desta terça-feira. O engenheiro agrônomo Antônio Carlos Potrich, de 71 anos, foi condecorado com esse título, a partir de uma proposta do vereador Gilfredo de Camiles. O novo cidadão caxiense nasceu em 5 de janeiro de 1953 em Antagorda e veio para o município caxiense na década de 80 para trabalhar na Emater e passou também a lutar por melhores condições dos deficientes. O proponente da homenagem enfatizou que o novo cidadão caxiense sempre carregou em seu coração o desejo de contribuir para o desenvolvimento da região. Como agrônomo, não apenas cultivou nozes e erva mate, mas também plantou sementes de conhecimento ao longo da carreira. Durante a manifestação, Antônio Carlos Potrich lembrou dos desafios que encarou desde pequeno, quando aos 5 anos foi acometido pela poliomielite. Narrou a atenção dada pela família e recordou da parceria com os colegas de aula e que, apesar das dificuldades, nunca desanimou ou parou de sonhar. E todo o meu trabalho sempre foi feito pensando nas pessoas as quais se beneficiaram ou se beneficiarão com o meu trabalho. Então, fiquei surpreso e, da mesma forma, estou muito honrado, porque eu sou, hoje eu posso dizer, entre meio milhão de caxiense, eu sou cidadão caxiense. Então, foi muito bacana, recebi com muita honra e tenho a agradecer muito aos vereadores, o próprio Decabilis, que foi proponente da indicação. Então, acho que temos muita coisa para conversar e até para fazer. Após a aposentadoria do serviço público, o homenageado continuou com o trabalho comunitário, sendo um dos idealizadores da Romaria das Pessoas com Deficiência, a Nossa Senhora de Caravaggio, atualmente em sua terceira edição. E tem atuado na Associação Atlética de Desporto e Paradesporto e como suplente do Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência, além de ser uma das lideranças da Associação dos Engenheiros Agrônomos da região. Na presença de familiares, amigos e autoridades, o novo cidadão caxiense fez um pedido especial para os gestores públicos. Um espaço na Maesa, um local com uma quadra poliesportiva adaptada, onde os deficientes físicos podem ir lá, fazer esporte. Porque eu vi isso em Aracaju, de uma associação, na verdade é uma ONG, acesso ao mar. É impressionante, né, assim, o que tu vê é envolvimento e o pessoal que trabalha ali são, que estão aí dando apoio a tudo voluntários, né? Então recebe, leva para o mar, vai de caiaque, vai daquelas cadeiras flutuantes, vai naquela calçada de 5 quilômetros com triciclo, jogando basquete na areia, sentado. A Eba ajudava a devolver a bola para os cadeirantes, jogava um basquete. Então nós temos que ter uma coisa aqui. E aí nós podíamos agregar todos, né, todas as associações. A cerimônia também contou com um vídeo com diversos depoimentos de familiares, amigos e lideranças políticas. O Poder Executivo marcou presença com o vizinho do homenageado e secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Jorge Catus.